O nome da poesia é O Amor e Suas Maravilhas Só basta você e eu O que é nosso já escolhi Tão bem me recebeu E eu fui quem te escolhi Ao estar rendido e detido Fiquei com boa fama A vida só se ganha mais sentido Quando a gente se ama Tem coisa que exige cuidado Pra não cair em armadilhas O importante é ao seu lado O amor e suas maravilhas De norte a sul No oceano Atlântico Com nossas risadas e assuntos Portanto, sempre sou romântico O importante é ficarmos juntos Me agarra firme e calado No entanto, é eu que juro A experiência foi o passado Quem manda é o nosso futuro Essas maravilhas do amor, né? Tudo de bom acontece pro casal Aceitar e ser felizes Tá aí mais uma poesia pra vocês Não, não é algo que tá aí mais, hein? Não aguarde Então, muito obrigado Por ouvir e assistir essa poesia E até o próximo vídeo Vai deixando aí o seu like Se inscreva no canal E ative o sino Beleza geral Tchau 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 Tchau